Vamos mais uma do repertório de verão pra recordar Como esqueceram o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim Mas hoje quero te ver pra te entregar Como eu quero um beijo seu muito gostoso Do jeito que seu país é carinhoso Por isso eu quero, quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro do amor que vem chegar Fazendo seu corpo só pra mim Puxa de novo pra ficar bem bonitinho Vamos esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Mas ficou um pedaço de você em mim Mas hoje quero te ver pra te entregar E como eu quero um beijo seu muito gostoso Do jeito que seu país é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim E como eu quero o cheiro do amor que vem chegando Fazendo seu corpo só pra mim Mas como eu quero De novo pra ficar bem bonitinho Do jeito que seu país é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Eu quero o cheiro do amor que vem chegando Fazendo seu corpo só pra mim O clome do forró Segura o swing, menino É assim, ó Repetido de vela Isso é clome do forró, hein Essa aqui é pra você recordar os velhos carnavais Chame bola Puxa as cadeiras Aqueça os braços Passe sebo nas canelas Que agora vai começar Bora, meu vai O homem é bom O homem é espetacular Com certeza E tem, 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 tem dois neguinhos E tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é, meu irmão? Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica Outro mora no Brasil E se chamava Bob Marley E outro é Gilberto Gil A Bob Marley foi embora Ele foi para o ano E deixou Gilberto Gil Que saiu muito bem Com seu reggae na avenida E o romance sempre tem Eu falei pra você E tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é, meu irmão? Tem, 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 tem dois neguinhos Eu falei pra você Tem, 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 tem dois neguinhos E tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica Outro mora no Portilândia Outro morava em Pernambuí Outro morava em Pernambuí E tem, 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 tem dois neguinhos E tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é, meu irmão? Tem, 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 tem dois neguinhos E tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica Outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley O outro era Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora Visitor foi o além E deixou Gilberto Gil E se saindo muito bem Com meu bloco em Pernambuí Com meu bloco em Pernambuí E o reggae sempre tem Com romance no reggae na avenida E o reggae sempre tem Eu falei pra você assim, geniúdo Tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é, meu irmão? Tem, 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 tem dois neguinhos Eu já falei pra você Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava em Natal Outro mora em Pernambuí Um era cabra do bem Outro era cabarrinho Eu falei pra você E tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é, meu irmão? Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Segura no swing que eu vou puxar mais uma Carnaval é assim no improviso, viu, meu velho? O homem é bom O homem é espetacular Com certeza A rocha, menino Eu sonho, eu beijo Eu beijo mal Se for preciso atender Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o importante é que no outro dia Não se resolve em nada Vem com uma pessoa certa Vai fazer amor com a errada A minha delicinha A minha delicinha Volta pra vida minha A minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só vai ser quentinha A minha delicinha Volta pra vida minha A minha delicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Sucesso em verão Puxa de novo, meu velho Só pra beber água Eu saio, eu beijo Eu bebo Se for preciso atender Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o importante é que no outro dia Não se resolve em nada Deitar com a pessoa certa E fazer amor com a errada Minha delicinha A minha delicinha Volta pra vida minha A minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha é só você quentinha A권ira mexidinha é só você quentinha Aquela mexidinha é só você quentinha Aquela mexidinha só você quem tinha Aquela mexidinha só você quem tinha Tem mais uma, vira maestro Vamos lá atualizando o repertório Sucesso de verão, é assim Ele tá na água sem canal A água sem machucar Tá quebrando cabeça Ele tá quebrando cabeça Ele tá se lembrando de mim Lembrando do seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Na cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Na cidade inteira Sabe que tu pergunta Que tu ainda me ama Eita que o vento se engana Para me cancelar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Eita que o vento se engana Eita que o vento se engana Vem aqui pro seu nego Eita que o vento se engana Eita que o vento se engana Ao vivo O clome do forró Repertório de verão Mais uma pra relembrar Essa aqui é do seu tempo Viu, João Nilo Gravações João Nilo Gravações Ficava todo arrepiado Quando escutava essa música aqui Bala meu, vai Chico bateu no bode Bode bateu no Chico E Chico apanhou do bode Bode apanhou o Chico E quem apartou a briga Foi o bode Pai de Chico Com seu nome estambólico Chega o bode Levanta o sacode Que lá vem o bode Corre Chico Levanta o sacode Que lá vem o bode Olha aí Corre Chico Levanta o sacode Que lá vem o bode Corre Chico Levanta o sacode Que lá vem o bode Corre Chico Bala mudo Que eu confio em tudo Tá ficado escudo Suavez Maritinho Chico bateu no bode Bode bateu no Chico E Chico apanhou do bode Corre Coisem Onde apanhou do Chico E quem apartou a briga Foi o bode Pai de Chico Com seu nome estambólico Chega o bode Levanta o sacode Que lá vem o bode Corre Chico Levanta o sacode Que lá vem o bode Corre Chico Levanta o sacode Que lá vem o bode Corre Chico Levanta o sacode Que lá vem o bode Corre Chico Bala mudo Que eu confio em tudo Tá ficado escudo Suavez Maritinho Bala mudo Que eu confio em tudo Tá ficado escudo Suavez Paritinho Te-te-te-te-te-do-du Te-te-te-te-do-du Te-te-te-te-te-do-du Niga-niga-niga Niga-niga-niga-niga Muito bem, essa foi pra encerrar com chá de ouro O homem é bom, o homem é espetacular Com certeza Vamos lá, sucesso pra tocar nos paredões Pra recordar, relembrar os bons tempos de carnaval Sucesso do verão, bora meu velho Ele, 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 eles Ele, 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 ele Ele, 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 ele O homem é bom, o homem é espetacular Com certeza nokização Dia sem estrelas, uma rainha sem mar Amor sem carinho, romance sem bar Carnavém sem festa, um jardim sem voo É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração, com seu jeito sedutor Como viver a minha vida, sem seu jeito sedutor Sucesso do verão, vai chorar seu paredão, vai meu velho Moça sem estrela, uma praia sem bar Amor sem carinho, romance sem bar Carnavém sem festa, um jardim sem voo É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração, com seu amor Como viver a minha vida, sem seu jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vila Maestro E não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já tô ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem você Sou cem por cem por cem por você E não dá, não dá, não dá, não dá-não Romance sem pá, árvore sem festa, um jardim sem cor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração, com o seu jeito sendo todo Como viver a minha vida, sem o seu jeito sendo todo Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já tô ficando louco, não dá Não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já tô ficando louco, não dá, não dá Vai ficar, vai ficar sem tiver Sou cem por cento, vou sem... Lega aí! Lê, 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 lê Lê, 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 lê Legenda por Sônia Ruberti